E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza? Galera, seguinte, retornando aqui a mais um vídeo de Gangstar New Orleans, deixa eu fazer essa ligação aqui desse ponto aqui e vamos ver o que tem nessa jarra aqui, essa macumbinha aí, essa mulher macumbeira, me dá medo, ganha uma freg. Beleza, vamos aqui fazer então a missão do quartel francês. Ué, não dá pra fazer ainda? Entendi, beleza, mas vamos fazer a missão aqui do modo campanha, se um dia quisermos vadiar é só dar um hello que a gente faz. Eu vou nesse Allen, ver o que passa nessa missão. Vamos dar um start aqui, vamos aguardar. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume, beleza, vamos lá. Ó, essa estátua aí da hora. Olha, esses caras estão todos loucos se batendo ali, ó. Mano, que loucura, aí não é rua, mano. E os caras estão subindo. Ó a loucura do jogo. Nem é rua e os caras estão subindo. Alô, bisapte. Que loucura, mano, que loucura. Gostei de ver esse bug aí, foi engraçado, vai. Foi engraçado. Então, beleza. Vamos seguir. Pelo menos a movimentação do carro tá legal, hein. Tá. Acho que tá um pouco mais realista do que o Gangstar Vegas. O que que eu tenho que fazer? Beleza. Então, beleza. Eu acho que eu tenho que sair agora. Vai, vai, vai. O que que eu tenho que fazer aqui? Nossa, era só fazer isso? Sério? Eu acho difícil. Vocês estão todos desesperados. Ah, agora os Gambia tá seguindo. Tipo, eu fui lá e eu detonei um caixa... Um caixa de lanchonete. Entendi. Aí agora a gente tem que fugir da polícia. Entendi. Vamos fugir da polícia, então. Espero que não seja que nem no Gangstar Vegas, que é super fácil fugir da polícia. É, só foi eu falar. Só foi eu falar. É super fácil fugir da polícia. Nice, belo trabalho. Ah, eu gostei da movimentação do carinha. Tá bem natural, né? Nem tudo é só críticas. Mas existem elogios dessa missão. Essa missão foi curta. Vamos para outra missão. Porque essa missão foi muito curta, mano. Curtíssima, eu diria. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. O que que ele tem aqui? Assassino. Vamos ver esse daqui. Que é o E-Man. Ele tem o que aqui? Tá, vamos na do E-Man. Ele é pelo menos mais simpático. Tá. Tá. Dicas de gameplay, beleza. Vamos nessa. No Astrophysics. E Man Charopeta, né? Como sempre. Desde o Gangstar Vegas. Será que o próximo Gangstar vai ter ele como protagonista? Seria tipo um Trevor do GTA, tá ligado? Quem acompanha as histórias aí, tá ligado? Que ele é... Loucão, loucão. Eita, tem que matar bastante, gente, hein? Tá, começamos. Começamos bem. Na sagacidade. Beleza. Ah, ufa. Você quer ter que ficar com essa pistolinha aqui pro resto da vida. É aqui dentro, mano. Mas como os faremos para... Ah, não, é. É. Como os faremos para adentrar? Não tem como pular aqui. Eu acho que eu... Tem como subir aqui? Não. Então eu tenho que dar a volta. Tem que dar a volta. Vai, corre. Corre. É, eles estão tudo em cima, mano. Mas como farei para subir? Eis a questão. Eis a questão. Mas com certeza tem alguma forma de subir, né? Não iria ser feita uma missão que não houvesse a possibilidade de enxergar no objetivo. É, tipo... Eu dei a volta. Eu dei a volta. Eu dei a volta. E não farei essa missão a tempo, porque... Porque... Deixa eu dar a volta aqui, que é bem mais sensato, né? Porque simplesmente não tem por onde subir. Pelo menos eu não avistei essa possibilidade. Vamos aqui de novo. Ponto inicial. Beleza. Não tem nenhuma escada. Não tem nada por aqui. Tentar subir. Não tem como. Vamos olhar aqui. Não tem como subir, galera. Não tem como subir. Deixa eu ver se dá alguma dica. Pelo amor de Deus. Tá. Se eu for por lá... Vai ter que ter alguma entrada aqui. É sério. Ah, ufa. Consegui. Tá, deixa eu... Deixa eu mirar já ali. Pronto. Eliminei um já na malandragem, né? Eu que ramelei, né? O negócio dava pra subir. E eu... Ramelei. Mas os caras também tão... Nem vi os caras, tipo... Os caras tão tomando tiro. O que que tá acontecendo? O que que tá coçando aqui? Beleza. Tá full. Tá full. Tá full. Que é assim, ó. Ele pensou em me matar, já morreu. No secrets, galera. No secrets. Pensou em me matar, morreu. Tá. Tem uns carrinhos estranhos. Agora teremos que fazer o quê? Teremos que fazer o quê? Agora eu tenho que voltar. É isso que eu tô entendendo. Tá a musiquinha de suspense. Eu tenho que vir aqui. Tem que correr. Já pula aí, filho. Isso. É, não era pra eu ter feito isso, eu acho. Boa, boa. Boa. Que veículo eu tenho que pegar? Esse daqui. Vamos entrar no veículo. Orra, que da hora que ele tá arrombando. Agora tem a polícia. The policy. Fuck policy. Fuck policy é demais. Vamos dar fuga dessa polícia. Vamos dar fuga da polícia. Passa pra cá. Eles tão bem... Meu Deus. Que fuga foi essa? Quase que eu tive que virar uma lancha ali, tá ligado? Virar pra cá. Nossa, é difícil dirigir esse carro forte aqui, hein? Tá, vamos reto. Sempre fazendo o caminho oposto da polícia. Eles tão dando tiro no caminhão que eles tão tentando resgatar. Aí eles explodem o caminhão. Qual sentido fez, né? Beleza. Eles parecem que se distanciaram agora. E sim. Fugir dos gambés. Agora é só entregar esse carro forte aqui. Acredito eu. E ninguém vai perceber eu pilotando um carro forte feito um doido pela Siri. Ninguém. Tipo, nossa. Não tá acontecendo nada. Aqui dali o cara deve estar com pressa e tal. Mas imagina que ele tá fugindo da polícia. Ele não tá fugindo da polícia. E... Drenou minha bateria. Esse jogo drena minha bateria totalmente. Tava com 36% quando eu iniciei a gameplay. Veja bem. Mas vamos finalizar aqui. Todo vídeo meu tá pedindo economia de bateria, né? Vocês já perceberam. Vocês perceberam, né? Vocês não... Já tamo com 300 vídeos aqui do... Nossa. Cavalinho de pau. Chave esse. Vamos por aqui. Nossa. Aquele cara ali pilotou aquela moto horrivelmente, né? O cara... Deu um puta baque na moto ali. Uma puta batida. Estamos chegando para completar... A missão. Nossa. Que susto. Pensei que era tiro que eu tava tomando. Ah. Vai reclamar com o outro. Vai. Não. Vamos guardar... O veículo. Aê. Guardamos o veículo. Gratificação infinita. Infinitamente grato. Por roubar um carro forte, você podia me dar uns 5 milhões, né? Beleza. Eu fiz uma estrela só, né? Porque não foi... Eu ramelei, dei a volta lá. Se eu tivesse sido mais rápido, com certeza eu teria conseguido. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser mais vídeos de Gangster New Orleans, não se esqueça de comentar, deixar o like e se inscrever pra fortalecer, tá ligado? Ativa o sininho pra você saber em primeira mão quando o vídeo chegar, tá ligado? Porque o YouTube é meio bugado. Mas, caso você tenha problema com as notificações do YouTube, eu fiz um tutorial ensinando como resolver. O nome do vídeo é Resolvendo o Bug de Notificações do YouTube. Recentemente e tal, é só rolar um pouquinho pra baixo que você já acha. Beleza, galera? Mas é isso. Tamo junto. Valeu, falou, fui!